Olha, deu a loucura aqui na Alipark. O Rudimar chegou aqui simplesmente falando, Ana, eu vou torrar tudo, vou fazer tudo a preço muito mais acessível do que já era. Exatamente, nós estamos vendendo esse carro a 40.900, hoje eu vou fazer pro cliente Shop Tour 38.800 reais. Presta bem atenção, airbag, ABS, couro, sensor de ré, porta-mala de 650 litros e ainda, gente, 3 anos de garantia. É inacreditável, é imperdível um carro desse, elegante, com todas essas qualidades, banco em couro, rodas, direção, por 38 e... 1.800 reais e 3 anos de garantia. Olha, voa, é pra correr, é pra ligar e garantir o seu, porque tá muito fácil, tá muito grato pra você ter toda essa tecnologia com 3 anos de garantia. É só aqui na Alipark, na Marechal Floriano Peixoto. 3.285, telefone 3460848 e ainda confira o meu estoque, alipark.com.br. Venha, venha.